Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunes Demósteres. Pessoal, nesse de hoje eu vou falar como deve ser um treino no faixa branca. Beleza? Então, confere na sequência. Vamos lá! Pessoal, assim, lógico, no início, todo mundo que está iniciando um esporte, ele tem que ter mais uma atenção, o professor, o instrutor que está puxando o treino. Quando eu digo, ah, faixa branca tem que ter um treino mais específico, não é que ele seja menos ou mais que ninguém. Mas, tipo, ele precisa de um treino específico porque ele está conversando, pessoal. Você não pode, tipo, muitas vezes, pular o aquecimento, pular os fundamentos, porque às vezes ele não aprende. Cara, eu já vi muito iniciante não saber dar um enrolamento, um furo de quadril, um amortecimento, coisas que é essencial para ele na hora da luta. Porque muitas vezes o professor, o instrutor, ele faz um aquecimento, tipo, flexão, abdominal, polichinelo, não é errado. Não é errado, mas, tipo, tenta mesclar com o movimento da luta, que é a fuga de quadril, o rolamento, a levantada técnica, o sprawl, porque ele realmente aquece o corpo e ele está fazendo coisas específicas do jiu-jitsu, entendeu? Então, o professor, o instrutor tem que ficar atento a isso, a preparar o corpo do cara para situações que ele vai vivenciar durante a luta, né, do treino. Por isso que o treino faixa branca tem que ser mais, tem que ser mais, tem que ser mais atenção nessa parte, porque ele precisa conhecer esses fundamentos para ele conseguir fazer na hora da luta. Se você muitas vezes pula isso aí, quando você manda ele fazer, ah, faz um fuga de quadril para repor a guarda, ele não sabe o que é fuga de quadril. Isso vai impedir o nível técnico dele de melhorar o nível técnico, melhor dizendo, porque ele não vai saber o fundamento, então não tem o que fazer na prática, entendeu? Então, por isso que eu, quando eu puxo os treinos, eu tento botar o aquecimento com fundamento no jiu-jitsu, para a pessoa já preparar o corpo para a hora da luta, da posição, para fazer. Porque realmente é isso que vai gerar resistência para ele, entendeu? Uma resistência boa, como um movimento de luta. Volto a frisar, não é errado, tipo, aquecer com flexão, com abdominal, polichinelo, é uma coisa que aumenta, você está, como eu posso dizer, movimentando o corpo, mas tem que ser movimentos específicos da luta, para quem está iniciando. Muita vez que você tiver um roxo, marrom, preto, você pode precisar aquecer com polichinelo, flexão, porque você já tem uma memória muscular muito boa, ele foi de quadril, de rolamento, você já sabe, né? Isso, então, mas o que faz é bom que ele já tem, não sabe, pessoal. Ele está começando, vai ter um mês, tem uma semana, entrou hoje, aí você não bota isso para ele. Aí, porque ele não vai botar como rotina para ele, vai que não ir. E ele tem que ter aquilo como rotina, pessoal. Porque para quem não quer treinar jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma estrutura, que é o quê? O aquecimento, que você pode fazer com exercícios do jiu-jitsu, ou exercícios de polichinelo, flexão, essas coisas. Como você pode fazer a parte de alongamento, que já pega meio no aquecimento, né? Aquecimento e alongamento. Aí tem a parte da técnica, né? Que você vai estudar a posição do dia, e a parte da luta, dos haulers, né? Que a pessoa me fala. Que você vai lutar com seus passos de treino. Então, o jiu-jitsu é dividido nesses estágios, pessoal. Então, você tem que seguir tudo certo. Você nem pode pular direto para a luta, sem fazer um aquecimento, entendeu? Mas você pode fazer um aquecimento, aí faz a luta, e depois a posição. Porque aí você vai aprender a fazer a posição cansada. Porque você já desgastou o seu corpo na luta, entendeu? Então, isso aí são estratégias, né? Mas, pessoal, é uma coisa que eu digo. O treino de faixa branca tem que ser mais... Até a questão das posições, entendeu? Tem que dar as posições mais beabá. Eu já vi muito iniciante, que ele é tipo, por ver a internet, né? Muito, querendo dar móvador, querer dar trânsito ao invador. É errado ele ver aquilo? Não. Mas, tipo, ele tem que ter o beabá primeiro. Ele tem que saber dar uma rodada da guarda, uma fuga de quadril, uma raspazinha tesoura, que é mais iniciante. Iniciante, as pazinhas segurando as pernas, equilibrando o oponente. Porque se ele não saber o beabá, ele não tem como ele evoluir nas posições primeiro. Imagina, o cara não sabe dar um rolamento lateral. Ele não faz um mirimbolo, que é uma posição do juiz moderno, entendeu? O cara não sabe fugir o quadril. Ele não consegue dar um armlock eficiente, entendeu? Então, são coisas que ele tem que aprender num treino específico pra ele, pra ele conseguir evoluir, certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Foi só um pensamento. Deixa aqui embaixo no comentário o que você acha também sobre isso, tá bom? Certo? Para não perder nenhum vídeo como é isso, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, rapidinho, desce aí embaixo, certo? Também, todos os patrocinadores do canal estão aqui na descrição, certo? Estou até aqui com um dos suplementos. Patrocinadores de suplementos que me auxilia na suplementação. Também, os outros patrocinadores estão todos na descrição aqui, tá bom? Também, pessoal, minhas redes sociais estão tudo aqui, Instagram, Facebook. Tem coisa que eu posto lá que eu posto aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo. Usss! Tchau! Obrigado.